Ô Jesus, esse episódio é... O Bruno era um indigenista já conhecido ali, que atuava na região exatamente no combate a invasores da terra indígena, a Vale do Javari, que fica naquela região de divisa ali do Brasil com os países vizinhos, e um ponto de entrada muito grande de drogas ali naquela região, da triplice fronteira, e ele já era uma figura conhecida ali do grupo ligado à FUNAI, tem um grupo aí ligado à Associação do Vale do Javari, que faz um trabalho já de segurança contra invasões da área indígena, contra os grileiros, os exploradores aí da pesca ilegal, da retirada de bens naturais ali da área da terra indígena Vale do Javari, o que é ilegal, né? E já tinha uma atuação conhecida aí, já não é o primeiro episódio, dois anos antes um outro indigenista da FUNAI foi assassinado naquela região, E aí, naquele dia, o que relata, e há muitos detalhes no processo, Gerson, porque, como eu disse, o pelado acaba confessando o crime depois, e aí vai dando todo o detalhamento de como aconteceu. Naquele dia ali de junho, eles estavam, Bruno e Dom, numa embarcação aí, fazendo aí, o Bruno levando o Dom para uma reportagem que ele estava produzindo na região, e eles passam exatamente na área ali, onde o pelado mora, e o pelado estava colocando gasolina nos tambores, porque ele tinha uma embarcação ali com um motor um pouco mais potente do que o comum dos ribeirinhos usam ali, e era uma figura conhecida exatamente. Eles passam ali, o pelado relata que vê o Dom tirando uma foto dele, e esse teria sido o momento em que ele, já irritado com outros problemas que teria enfrentado ali, com essa segurança dos grupos ligados aos indígenas do Vale do Javari, ele viu naquilo o Estopim e relata que sai então, logo na sequência atrás, vai atrás do Jefferson, que é o pelado da Dinda, que era uma espécie de funcionário, segundo os relatos do processo, um auxiliar dele nas atividades, e seguem aí em busca dos dois, dos rios da região, e o pelado relata que faz ali, o primeiro disparo foi feito quando eles estavam numa embarcação próximo da margem, e um tiro feito contra as costas aí, que acerta o Bruno no detalhe do processo, relata que ele fica surpreso, o Bruno não teria visto eles chegando, e leva um tiro nas costas, quando ele ainda acaba de ser baleado, o Bruno já estava recebendo ameaças e tinha uma arma consigo, vira-se contra, na embarcação vira, percebe que estão sendo feitos disparos, tenta se proteger, atirando de volta, o pelado relata que nenhum dos quatro ou cinco tiros que ele dá acertam, nem eles, nem a embarcação, ou a canoa, o barquinho ali que eles estavam, e é quando eles continuam atirando, atiram mais vezes, e alguns tons de brutalidade, quando eles dizem que o Bruno é atingido, a embarcação que os dois estavam, perdem o controle e vai até a margem, invade a margem do rio, e aí os dois chegam até ele ali, o pelado e o Jefferson, efetivamente, para terminar o serviço, atirando no Dom e dando um tiro de confere, como eles falam, contra a cabeça do Bruno, que é uma coisa que foi, que pesou muito no processo, e deve pesar em termos de qualificatório, quer dizer, do quão o crime foi bárbaro, isso pesa na hora da justiça, principalmente no tribunal do júri, que julga o crime contra a vida, e eles fazem o tiro de misericórdia, quando vêem que os dois estão mortos, tentam ali fazer uma ocultação da canoa e dos corpos, mas daí vão embora, saem dali, porque percebem que podem ser vistos no local e serem associados ao crime, eles fazem o oculto, voltam para onde estavam, e depois, mais tarde, vão fazer a ocultação dos corpos e também da embarcação, furando, afundando ela no barco, e depois levando os corpos para, tentam queimar ele, no dia seguinte percebem que aquilo ainda não vai dar certo, e aí ainda tentam, acabam esquartejando ali os corpos para fazer a ocultação, e é nessa segunda, nessa parte de ocultação que entra o Osinei, e que obviamente alegou ali que entrou de não, não na execução em si, enfim, e que também não havia prova dos motivos contra ele, quer dizer, a bronca, digamos assim, era do pelado, que era alguém já conhecido pelas atividades ilegais ali na região, de pesca e outros crimes, e alguém já conhecido pelo seu perfil violento, esse sim era o motivo da bronca, o que levou aí o acerto de contas, o Jefferson, o outro que vai ao tribunal, também o executor, também atira, também participa da execução, da ocultação, esses vão. O Osinei, o irmão que entra numa segunda etapa, aí mais uma fase de ocultação, esse sim é o que ficou de fora aí do tribunal do júri, é claro que o Ministério Público Federal pode recorrer, agora a Procuradoria Regional, na segunda instância, pode recorrer e pedir que ele também continue sendo um dos assentarem no banco dos réus no dia do tribunal do júri, em que Amarildo e o Jefferson Lima serão julgados pelos populares, mas ele tem não só falta de provas, mas um papel secundário no crime, essa é a questão. Agora, em relação aos dois executores em si, a gente tem ali uma série de detalhes, do porquê fizeram, de como fizeram, e isso ainda vai dar muito pano para a manga, ô Jesus.